E quando o tempo passar, isso não me machuca Tudo cicatrizar, o que levou ao fim Vou guardar o celular e ir pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faça tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar tem o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Rafinha, pique logo É muito verdade E quando o tempo passar, isso não me machuca Tudo cicatrizar, o que levou ao fim Vou guardar o celular e ir pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faça tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar tem o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Ai, 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 ai Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Ai, 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 ai Tá doendo, mas vai passar Rafinha, big love Com liberdade, liberdade Tá doendo, mas vai passar Rafinha, big love Repertório novo Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que é terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraça, encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega minha má É toda vez a mesma coisa Depois dá uma recaída Ela quer levar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na camiseira tem o brinco dela Você vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu só pra vir me ver É a desculpa perfeita E tu abraça, encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega minha má E toda vez a mesma coisa Depois dá uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu só pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu só pra vir me ver A desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer A minha big lover É bom de verdade Cinco da manhã um dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá me bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas pensando nela Ô Rafinha pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Cinco da manhã um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá me bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas pensando nela Ô Rafinha pra sofrer Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Escutar, escutar Escutar, se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Se tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e um choro no olho Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco A esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Rolar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser seu bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito O que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser demitido De ser ter traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Rafinha, amigo, alvo Bora, Lucas Garcia Minha galera de Alagoas, véi Todo mundo tem um amor Que quando deixa aí Olhar pro teto Sem a pergunta Será que se fosse hoje Ainda dava certo Um episódio que nunca Vai ser lançado Em algo incompleto Uma história que parou Pela metade Imagina o resto Em saudade Que toma, que toma Que toma Conta de mim E não me dá Reporso nem raiva Da ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Caçando na igreja Não vai se empendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor Que quando deixa aí Olhar pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje Ainda dava certo Um episódio que nunca Vai ser lançado Em algo incompleto Uma história que parou Pela metade Imagina o resto Em saudade Que toma, que toma Que toma Conta de mim E não me dá Reporso nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Caçando na igreja Não vai se empendurar Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Você amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira A filha big love é bom de verdade Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Que seu beijo vai virar assunto Vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de moldadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe Eu vi de longe a sua volta por cima E de água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de moldadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara, não parava de me olhar Eu vi de longe a sua volta por cima E de água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte E pra minha sorte Cão que late não morde Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde 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 Ficar com quem não quer ficar Depois não vem a pedir replay Se a saudade bater Não sou eu quem vai te consolar Amor e carinho não se implora Se você tá querendo ir embora Se você tá querendo ir embora Então vá Então vá Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando lembra da gente fazendo amor no seu quarto É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa no seu papel de otário Se quer terminar então ok Não quero ficar com quem não quer ficar Depois não vem a pedir replay Se a saudade bater Não sou eu quem vai te consolar Amor e carinho não se implora Se você tá querendo ir embora Então vá Então vá Então vá Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Quando me ver com outra pessoa do seu lado É pra sofrer calado É pra sofrer calado Eu fiz papel de trouxa Você é papel de otário Palco da música Arrocha vídeos Minuto da música É por liberdade É por liberdade É por liberdade É pra sofrer calado É pra sofrer calado É pra sofrer calado É por liberdade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.